Fala pessoal, bom dia! Dia 28 do 3, 6 horas da manhã. É isso aí pessoal, vamos lá. O que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou mostrar aqui o passo a passo do procedimento que seria em campo para a medição dos ângulos de uma poligonal topográfica. Então vamos supor que eu tenho, olha só, um poligonal topográfico que seja aqui, olha só, um triângulo, tá? E eu vou chamar de E1, E2 e E3, tá? O que é essa poligonal topográfica fechada? Ela serve de apoio para levantamento dos detalhes. Então você fala assim, ah, pô, vou determinar os pontos de apoio para levantamento do terreno. Esses pontos de apoio podem ser determinados utilizando uma poligonal topográfica como esta. E o que eu quero passar aqui para vocês é uma coisa muito básica. Em que sentido? Que a gente, né, no levantamento topográfico, a gente vai ter a segunda situação, levantamento topográfico. A gente vai ter estação, onde você coloca o aparelho, tá? Coloca aqui, ó, estação total, né, teodolito, eu tenho uma vante, tá? Essa vante aqui, no momento você pode colocar, é, baliza, pode colocar a mira, e pode colocar o bastão com prisma, se tiver utilizando estação total, tá? E, mesma coisa, o que? Eu tenho uma ré, tá? Tem uma ré, e você vai colocar o que? As mesmas coisas da vante. O que que eu quero mostrar aqui, que é extremamente importante? Você tem estação, ré e vante. Você definiu o sentido do caminhamento. O sentido do caminhamento é este aqui, ó. Caminhamento no sentido horário, tá? Então tem o caminhamento no sentido horário. O que que você faz aqui, né, comum, fazendo o primeiro alinhamento, né? É comum fazer a medição do azimuth. Então tem a direção do norte, sentido norte aqui, meço este ângulo, que é o azimuth, do E1 para o E2. Então o que que eu faço? Ó, eu coloquei aqui o aparelho na estação E1. Então em E1 eu coloquei a estação total, por exemplo. E aí eu faço o seguinte, tá? Não obrigatoriamente, mas você pode fazer isso. Eu faço uma pontaria em E3. Você veja o seguinte, ó. E1, eu estou indo para E2. Imagine como se você estivesse vindo de E3. Então, E1, você vai para E2, é uma avante. Você vem de E3 para E1. Então, se eu estiver indo de E1 para E2, é uma ré. Entende? Então assim, ó. Estação E1. Eu vou zerar o aparelho na ré. A orientação do aparelho vai ser na ré. Tá? Você pode zerar ou não. Mas aqui eu vou colocar como se zerasse o equipamento. Eu zerei o aparelho na ré. E fiz a pontaria na avante. Então, ó. Eu coloquei a estação total aqui. O cara veio aqui. Ficou com o bastão prisma. Eu fiz a pontaria. Zerei o equipamento. Fiz as medições. Agora eu faço o que? Agora eu tenho que visar a avante. Ponto 3. O cara do bastão com o prisma. Ele vem aqui para esse ponto. E2. E eu faço a pontaria. Feito isso. Eu venho aqui. Agora eu coloco a estação total em E2. Zero equipamento na ré. Olha. Eu estava aqui. Aqui era avante. Agora ela é estação. Tá? Então eu vou colocar o que ela é aqui, ó. E1. Ele é estação. Tá? E de estação. Ele é estação. No primeiro momento. E no primeiro momento. Isso aqui é a ré. Tá? E esse aqui no primeiro momento. É avante. Depois eu vim para E2. Agora esse E2 aqui, ele vai passar a ser estação. E esse que era estação, passa a ser ré. E esse que era ré, passa a ser vante. Então, estação, zero aparelho na ré, que é 1. Então, estação E2. Coloco o bastão com o prisma aqui em 1. Zero aparelho, faço as medições, etc. Agora, esse cara que estava aqui, vem para cá, ó. Ele vai ser vante. Então, meço esse ângulo horário. Tá? Meço esse ângulo horário. Então, ó. Agora, fiz as medições. Aqui eu estou medindo o ângulo de distância, tá, gente? Mas, foca no ângulo aqui. Então, ó. Estação E2. Ré em E1. Vante em E3. Agora, eu vou fazer o seguinte. Coloco a estação total em E3. Faço uma ré em E2. E faço uma vante em E1. Então, agora, olha só. Essa estação aqui passou a ser ré. Essa vante aqui passou a ser o quê? E estação. E essa aqui, E1, passa a ser vante. Olha que doido. Todos os vértices aqui, eu tenho o quê? Estação, ré e vante, tá? Então, o que vai mudar é a ordem, a sequência. Mas, você tem que pensar o seguinte. Quando você for medir um ângulo, como ele é no sentido horário, por exemplo, alfa E1. Olha esse alfa E1 aqui, ó. Os ângulos. Ó. Alfa E1. Você representa ele da seguinte maneira, ó. Ré, estação, vante. Então, E3, E1, E2. Tá? Ó. É isso que a gente faz lá na... Pra representar um ângulo na geometria. E aí, você vê o seguinte, ó. Eu zero na referência, ó. Referência. Você zerou na ré. Referência. E o que isso significa? Significa que você vai ter um ângulo horário. Tá certo? Independente se ele for interno ou externo, ele vai ser horário. Se você seguir essa sequência. O alfa, por exemplo, ó. O alfa, por exemplo, ó. E2. Alfa E2. É igual ao quê? Ré, E1, estação, E2, vante, em E3, ó. Veja. Alfa E2. Qual que é a ré? E1. Referência. Zereia. Estou estacionado em E2. Então, aqui, ré, estação, e aqui, o que que é? Vante, ó. Ó. O vértice em E2, ré em E1, vante em E3. Agora, alfa E3. É igual ao quê? Alfa. Esse aqui é o alfa. E2. Esse aqui é o alfa. E3. Estação. Ó. Vou colocar ré, estação, vante. Ré em E3. Onde eu fiz a ré? Em E2. E2. Estação. E3. Vante em E1. Tá? Então, ré, estação, e vante. Ré, estação, e vante. Tá? Lembrando que a referência aqui, eu zerei, optei por zerar na ré. Eu optei por zerar o equipamento também. Então, você coloca ré, estação, vante. Ré, estação, vante. Ré, estação, vante. Uma poligonal topográfica é dessa forma. Tá? E se eu acrescentasse alguma irradiação, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma irradiação aqui de um detalhe. Um poste, por exemplo. Poste. E vamos supor que eu chamo de 1. Estação, E2, ré, N1, vante no ponto 1. Eu teria esse ângulo aqui, ó. Alfa 1. Tá? Como que eu escreveria? Alfa 1 é igual a quê? Ré, E1. Estação, E2. Vante, ponto 1. Tá? Então, aqui, o E1 é a ré. Estação, E2. O E2 é a estação. E o ponto 1 é a vante. Tá? Então, lembra. Ré, estação, vante. Então, ré, ré, estação e vante. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Compartilhem aí com seus colegas. Dê um like aí no vídeo. Deixe seus comentários, dúvidas. Forte abraço. Até mais. Obrigado.